Salve galera, toge na área, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Quero começar esse vídeo te mostrando um lance que aconteceu lá no futebol dinamarquês nesse final de semana. Vocês já viram aí árbitro se arrependendo instantaneamente quando comete algum erro dentro de campo? Bom, desse jeito eu acho que vocês não viram, tá? O cara marcou uma falta, não deu vantagem, né? Errou em dar vantagem no lance, que resultou num gol e o árbitro se arrependeu muito. Logo em seguida, mano. Se liga só. Os jogadores do Fredericia, né? Que tiveram aí o gol anulado pelo árbitro, né? Que era pra ter sido dado a vantagem. Foram reclamar com ele, mas quando viram que o cara tava totalmente arrependido, com a mão na cabeça, acabaram confortando ele e o jogo acabou em 1x1. Eu achei bem legal essa curiosidade e resolvi trazer aqui pra vocês, beleza? Vou te contar bastante coisa interessante nesse vídeo. O esporte demitiu o técnico e já tá de olho em dois nomes. Vou te contar aí sobre a apresentação de Andréas Pereira lá na equipe do Flamengo. Vou te falar sobre a confusão que teve no jogo entre Nice e Olympique de Marseille no final de semana. Vou te contar muita coisa interessante. Mas antes, eu tenho que te avisar que esse vídeo aqui é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Lá você escolhe seu time do coração, acompanha últimas notícias, notícias em tempo real também. Você consegue ver vídeos, últimas transferências e muito mais. Além de também conseguir assistir Bundesliga totalmente de forma gratuita, é só você acessar a aba Jogos e assistir o jogo que você quiser, beleza? Como eu falei, o aplicativo é grátis, só fazer o download pelo primeiro link da descrição. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! E mais um técnico da Série A do Brasileirão foi demitido, e dessa vez foi Humberto Lauser. O treinador não resistiu a derrota por 1x0 para o São Paulo ontem na Ilha do Retiro, e a diretoria do Sport resolveu tirá-lo do comando da equipe, onde Lauser comandou o Sport em 22 jogos, acumulando 6 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. O Sport informou através do seu Twitter que chegou num acordo amigável com o Lauser para a rescisão de contrato e agradeceu ele pelo trabalho feito nos últimos meses. Lembrando que por ter sido contabilizado como comum acordo, a saída do técnico não entra na limitação imposta pela CBF, que em caso de demissão, o clube só poderia contratar mais um nome durante todo o campeonato. Então vocês entenderam, né? Como foi aí um comum acordo, rescisão amigável, não entra para aquela limitação da CBF, que caso um clube demitisse um técnico, o próximo que seria contratado teria que ficar até o fim da temporada, não poderia ser demitido, né? Mas como tem aí essa brecha do comum acordo, teoricamente vários times podem trocar de técnicos várias vezes, né? É só colocar que foi em comum acordo. Eu quero te falar que o Sport quer anunciar um novo técnico, no máximo até amanhã, e já tem dois nomes na pauta. Rogério Senne e Hélio dos Anjos. Ambos estão livres no mercado e vamos ver quem é que vai parar lá no esporte. Hoje à tarde aconteceu a apresentação oficial de Andréas Pereira, lá no Ninho do Urubu. O belga, filho de brasileiros, vai jogar pela primeira vez no Brasil e na entrevista coletiva contou o motivo por ter escolhido o Flamengo, mesmo tendo propostas de continuar jogando na Europa. Se liga no trecho, abre aspas. Desde a primeira vez que o Marcos e o Bruno falaram comigo, ainda em junho, foi muito interessante. Eu falei com meu pai, empresário, que a vontade era muito grande de vir jogar no Flamengo. Eles fizeram o possível e só tenho que agradecer por estar aqui. Foi um projeto muito importante. É o maior clube da América e é difícil você falar não. Mesmo com as propostas da Europa, foi uma escolha muito fácil. Minha cabeça e meu foco sempre estiveram no Flamengo. Fecha aspas. Andréas Pereira veio do Manchester United por empréstimo de um ano, com opção de compra no final do período. Hoje, ele já iniciou os treinos com os novos companheiros e deve fazer a sua estreia na quarta-feira contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Agora que eu já falei do Brasil, me dá aquela moral. Deixa o like no vídeo, não esquece de se inscrever no canal e também ativar o sininho, tá bom? Eu quero te avisar que saiu vídeo novo lá no canal de games. Hoje comecei aí a história lá do Road 96. Se liga só num trechinho do gameplay. Maluco, é bom. Vai pra fora, acha, hein? Nossa, golaço. Respeita, respeita. Tem que fazer mais da metade. Ah, eu mandei no meio. Ferrou. Uh, ele pegou com o pé, é. Eu vou deixar o link do canal e também do meu Instagram na descrição do vídeo. Vai lá, confira o meu trabalho nesses outros lugares. Agora, bora continuar com o nosso vídeo, dando aquele rolezinho pela Europa. Sábado, pela Ligue 1, estavam jogando Nice e Olympique de Marsella quando um torcedor arremessou uma garrafa nas costas de Payet. Então, segundo relatos da imprensa francesa, Payet jogou a garrafa de volta, no que culminou uma enorme confusão com cenas lamentáveis. A torcida do Nice invadiu o campo e começou aí uma agressão contra os jogadores do Marsella, onde até os jogadores Luan Pérez e Guendouzi mostraram depois nas redes sociais os resultados das agressões. O elenco se recusou a voltar ao gramado e a partida acabou no 1x0. Sampaoli, inclusive, estava louco dentro de campo e tentou partir para cima da confusão quando tentou agredir o zagueiro Todibo do Nice. Mas ele foi contido pelos jogadores e também pela comissão técnica do Marsella. O comitê disciplinar da Liga Francesa, então, já se posicionou hoje sobre o caso e convocou representantes dos dois clubes para uma reunião na próxima quarta-feira. O comitê, além das punições, vai definir se vai manter o resultado 1x0 para o Nice. O que vocês acham aí que tem que acontecer nesse caso? Podem acontecer três coisas, tá? O resultado de 1x0 ser mantido ou então o resultado de 3x0 aparecer, né? Já que o Olimpídeo de Marsella se recusou a voltar ao gramado. Então, seria uma desistência no que culminaria aí nos 3x0. Ou então, a partida poderia ser remarcada. O que você acha que é o mais justo o que deve acontecer? Qual que é a sua opinião? Comenta aí! Real Madrid está em busca de um novo zagueiro para suprir as saídas de Sérgio Ramos e Rafael Varane, onde o único que chegou para a posição até agora foi a Laba. Segundo o jornal Daily Mail, o mais novo alvo dos merengues para formar dupla com a Laba é a Aymeric Laporte do Manchester City. Inclusive, as conversas com o clube inglês já teriam sido iniciadas. O jornal Sport lá da Espanha confirma a informação e ainda completa dizendo que os citizens estão dispostos a negociá-lo, mas pedem 70 milhões de euros para liberar Laporte ao Real Madrid. Por enquanto, nenhuma proposta oficial foi feita e o Real ainda briga com outros clubes pelo jogador, já que Barcelona e Juventus também se interessam por Laporte. O jornal cita que o jogador teria interesse em deixar o City, já que com Guardiola ele não é titular absoluto e buscaria um clube onde ele conseguisse essa vaga. Matheus Cunha, que recentemente ganhou a medalha de ouro pelo Brasil nas Olimpíadas, está mudando de clubes na Europa. Segundo a Sky Sports, o Atlético de Madrid, que já vinha conversando com o atleta há algumas semanas, fechou a sua compra junto ao Erta Berlim. Lembrando que o plano A do Atlético era do Zan Vlahovic da Fiorentina. Mas os italianos acabaram pedindo tanto dinheiro que os espanhóis desistiram do negócio e acabaram fechando com o Matheus Cunha. A emissora afirma que a compra foi fechada por 30 milhões de euros e o jogador de 22 anos já é esperado no meio da semana em Madrid para fazer exames médicos e assinar contrato com o clube. O Everton, lá da Inglaterra, também teria tentado contratá-lo, fazendo uma oferta um pouco maior. Mas Cunha teria dado preferência em jogar na La Liga e ser treinado por Simeone. Vocês acham aí que o Matheus Cunha escolheu o correto Atlético de Madrid ao invés do Everton? Lembrando que lá no Everton ele poderia jogar junto com o Richarlison. Os dois jogaram juntos aí nas Olimpíadas e com certeza formariam uma ótima dupla lá na equipe do Everton. Eu quero dar uma boa notícia também para a torcida do Curitiba, já que a equipe é formadora aí de Matheus Cunha, vão levar aí 2% da negociação, o que daria aqui no Brasil quase 4 milhões de reais. Então Matheus Cunha deve ser oficializado nos próximos dias como novo jogador lá do Atlético de Madrid. O que você achou dessa negociação, dessa possível dupla que ele vai fazer com o Luiz Soares lá na frente do Atlético? Qual é a tua opinião? Comenta aí. Bom galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo. Bora ter uma discussão sadia. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Tchau.